Olá turma da terceira série, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de história, tá? Aula 1 do capítulo 5. Nós vamos falar sobre o governo de Napoleão, tá? Então por favor, prestem atenção, acompanhem com a apostila e tenham muita atenção nessa videoaula porque o assunto é extremamente importante, tá? Terceira série, história, capítulo 5, aula 1, tá? Tema, a democracia retrocede na França, mas o tema abordado hoje, tá? É a era napoleônica, tá? Esse assunto, ele de extrema importância porque cai muito em vestibularia e ENEM, tá pessoal? Então, prestem atenção, anotem, assistam a videoaula na íntegra, tá? Porque é muito importante, então vamos lá. Era napoleônica. Conforme vimos, as sociedades europeias viveram um período de grande intranquilidade durante o processo revolucionário francês. A situação pareceu melhorar para a França, né? E principalmente para a burguesia, com o golpe de Estado de 18 do Brumário, que marcou o final do processo revolucionário na França. Bom, só recapitulando, né pessoal? Porque esse assunto, nós estudamos na aula anterior, finalzinho ali da Revolução Francesa, né? A questão do golpe do 18 do Brumário, né? E qual o personagem principal desse golpe? Napoleão Bonaparte, tá? Então, hoje nós vamos estudar a primeira fase do seu governo, que chama-se Consulado, tá? Então, vamos lá. Nesse processo, surgiu a figura de Napoleão Bonaparte, que em pouco tempo se tornou personagem relevante na vida política, francesa e mundial. Napoleão, tá? Napoleão possuía estratégia, espírito de liderança e talento para empolgar os soldados, né? Com promessas de glória e riqueza. Realmente, pessoal, ele era um grande estrategista, né? E ele falava o que as pessoas queriam ouvir, né? Ele tentava fazer um governo de conciliação, mas no fundo ele era um ditador, tá? Então, ele fez o que foi necessário, né? Para transformar a França numa superpotência, dentro daquela temporalidade, ok? Napoleão governou a França por aproximadamente 15 anos. Prestem atenção, por favor. E comandou o processo que resultou na conquista de boa parte da Europa pelas forças francesas. Ok. A era napoleônica pode ser dividida em três etapas. Vamos lá, prestem atenção. Consulado, que nós vamos estudar hoje, que vai de 1799 a 1804. Império, de 1804, né? A 1814, tá? E o governo dos 100 dias, né? Que foram realmente 100 dias de governo, tá? No ano de 1815. Tranquilos até aí? Então, vamos dar continuidade. Hoje, vamos estudar sobre o período do consulado. Napoleão, apoiado pela burguesia e pelo exército, derrubou o diretório e instalou o consulado. Um governo republicano, centralizado, né? E controlado por militares. Ok? Bom, três consules chefiavam o poder executivo, Napoleão, Jorge Ducos e Ciavese. Porém, todavia, entretanto, né? Quem efetivamente governava era Napoleão, eleito primeiro consul da república. Então, era ele quem mandava. Ele era o cara, tá? Bom, dentro desse período, existiu o centralismo e combate às oposições, tá? Napoleão era quem comandava o exército, nomeava os membros da administração, propunha as leis e conduzia a política externa. Então, ele governava com mãos de ferro, né? A partir do momento que ele conseguiu o poder, ele queria o quê? Manter o poder, que é o objetivo de todo governante. Não adianta conseguir conquistar o poder, você tem que manter o poder. E pra isso, ele usou de várias estratégias, né? De vários planos. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir, né? Ele atendia a vários interesses de vários setores da sociedade, né? Ele tentava fazer um governo de conciliação. Vamos entender. Durante o governo do consulado, a alta burguesia consolidou-se como grupo dirigente da França. Pois, muito bem. Na aula anterior, eu falei sobre isso, né? Durante todo o processo revolucionário, durante todo aquele conflito, né? Toda aquela guerra, pode-se dizer assim, que foi a Revolução Francesa. Quem estava por trás disso tudo? A burguesia. E qual era o objetivo da burguesia? Se consolidar com força política, né? Derrubar a monarquia para poder ter liberdade econômica. Porque a monarquia atrapalhava muito a burguesia. Então, a partir do momento em que a burguesia apoia Napoleão, ele toma o poder, né? Em retribuição, Napoleão faz com que a burguesia se fortaleça cada vez mais politicamente. Então, dentro desse período, a burguesia se consolida, se fortalece, tá? Então, vamos lá. Por outro lado, foram sufocados os projetos de emancipação dos setores populares, tá? Como eu já falei na aula anterior, né? Finalzinho da Revolução. O povo não recebeu nada de bom. O povo foi usado como exército, como massa de manobra para atender os interesses da burguesia. Tá, pessoal? E aí, qualquer manifestação, qualquer levante que acontecesse, era sufocado, era aniquilado com extrema violência pelo exército comandado por Napoleão. Ok? Vamos lá. Por meio de uma severa censura à imprensa, tá? E da ação violenta dos órgãos policiais, as oposições ao governo foram aniquiladas, foram sufocadas, né? Reorganização do Estado. Bom, com relação ao governo, né? A forma de governar, Napoleão, ele foi muito organizado. Ele organizou, ele reformulou vários setores da sociedade, tá, pessoal? Então, vamos analisar agora um por um, ok? O período do consulado caracterizou-se pela reorganização jurídica e administrativa do Estado e pela recuperação de sua economia. Então, ele também se preocupou com isso. Mas, para recuperar a economia, né? Porque a França saiu arrasada da guerra, da Revolução Francesa, ele teve que usar também de várias estratégias, né? De várias estratagemas. Vamos entender. Administração. Setor administrativo. Ele nomeou funcionários de sua confiança para os cargos da administração pública. Isso é extremamente normal, né? Quando um grande governante está no poder, ele vai colocar pessoas de sua confiança, né? Pessoas de suas relações pessoais ali em cargos de confiança, né? Para evitar conspirações, traições, né? Então, o governante, ele vai colocar pessoas de sua extrema confiança. E foi o que Napoleão fez no setor administrativo, ok? Setor econômico. Ele criou o Banco da França em 1800. Estimulou a produção e o consumo interno que fortaleceram o comércio e a indústria, tá? Então, ele se preocupou com essa questão econômica, né? Na próxima aula, nós vamos analisar uma estratégia que ele realizou, que foi o bloqueio continental, né? Para o quê? Para fortalecer o mercado interno, o mercado francês, ok? Então, ele teve essa preocupação em fortalecer a economia francesa, que estava muito fragilizada, tá? Educação e organização do ensino e fortalecimento da educação pública. Então, a educação pública tinha a preocupação de não formar só estudantes, né? Mas cidadãos preparados para servir a pátria, para servir Napoleão, ok? Então, a educação pública tinha esse viés, né? Essa questão de preparar o cidadão para ser um patriota, um nacionalista, né? Um servidor da pátria, ok? Direito. No campo do direito, né? Ele elaborou o Código Civil, também conhecido como Código Napoleônico, concluído em 1804, que estabeleceu a igualdade de todos perante a lei, respeito à propriedade privada, o direito à liberdade individual, o direito ao matrimônio civil separado do religioso, tá? E todas essas leis vão atender a que classe? A alta burguesia, né? Principalmente a questão ali da separação do matrimônio religioso, né? E o matrimônio civil, né? Porque dentro do matrimônio civil, o burguês, ele poderia fazer um contrato, né? Pré-nupcial, para atender os seus interesses econômicos, né? E já no campo religioso, não. No matrimônio religioso, não. Tá? Então, todas essas leis que foram promulgadas, né? No período do consulado por Napoleão, Napoleão, mais uma vez, foi para atender os interesses da burguesia, ok? Bom, com relação à igreja, né? Em 1801, foi realizada a assinatura de um acordo entre a igreja católica, onde o Papa aceitava, né? O confisco da propriedade privada, né? E, em troca, Napoleão prometeu o quê? Proteger padres e bispos, né? E colocar o catolicismo como religião oficial da França, né? Como a religião da maioria dos franceses, tá? Então, houve uma troca de favores, uma troca de interesses entre a igreja, né? E o Napoleão, dentro desse período do consulado, tá, pessoal? Bom, Napoleão procurava agradar os diversos setores descontentes da sociedade, realizando, assim, um governo de conciliação. Então, pessoal, é importante que vocês prestem atenção na aula de hoje, tá? Porque essa questão das três fases do governo de Napoleão, isso fatalmente cai em Enem e vestibular. E vocês precisam entender o que aconteceu no período do consulado, no período do império, que nós vamos estudar na próxima aula, e do período do governo de 100 dias, tá? Porque muitas provas confundem, são pegadinhas, tá? Então, vocês precisam ter esse domínio, tá? Do assunto, ok? Por isso que eu estou dividindo as aulas dessa forma, tá? Dando tudo muito bem explicadinho, né? Muito bem separadinho para não haver confusão, ok? Com relação à atividade devolutiva de hoje, vamos lá. A B1, capítulo 5. O que se denomina Era Napoleônica? Pessoal, é uma pergunta simples, a resposta é mais simples ainda, mas é necessário vocês assistirem a videoaula na íntegra, tá bom? Com relação aos exercícios, exercícios diversos, número 9, página 33. Questões 1, 2 e 3, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição, tá? Fiquem com Deus, se protejam, e até a próxima aula.